Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Seguindo agora, depois eu vou trazer aqui pra vocês uma nova série, sim galera, uma série com inscritos E de Minecraft Pocket Edition, sim, muita gente me pediu pra jogar aqui Muita gente que é inscrito aqui no canal, joga Minecraft PE Tô trazendo aqui uma série pra vocês com inscritos, tá ok? Bom Joutinho, mas como essa série vai funcionar, eu vou explicar pra vocês daqui a pouco Mas antes, eu quero pedir pra você deixar muito like aqui nesse vídeo, fechou? Pra série continuar, então, todo mundo que estiver vendo, deixa seu like Manda pra todos os seus amigos, também dá um like aí Se você for novo aqui no canal, também se inscreve e marca o sininho das notificações Que é muito importante, fechou? Tá Joutinho, e agora, o que é essa série com inscritos? Bom galera, essa série vai se chamar Em Busca do Fim, tá? Que vai ser uma série que a gente vai fazer de tudo aqui no Minecraft PE Que a meta é a gente zerar o Minecraft Pocket Edition, tá? Já tem Portal do Fim, já tem muita coisa avançada Então, tá da hora pra gente fazer isso, tá ok? Tá, mas como vocês inscritos vão participar Eu vou explicar ao decorrer do vídeo, tá? Vou criar aqui meu novo mundo, galera Vamos criar aqui numa... Eu não sei criar um mundo aqui, mas beleza Eu vou criar aqui, ó, meu mundo Vou colocar aqui o nome do meu mundo Vou colocar... Em Busca... Em Busca... Em Busca do Fim É... Eu tô sabendo escrever, hein, gente, beleza? Tá, sobrevivência, dificuldade normal Shad Seats Eu vou deixar o lado de ativar Game Holy Não sei se tem isso aqui no Minecraft PE, mas beleza Mundo infinito E vamos colocar aqui Jogar, tá galera? Bom, tá criando mundo aqui Tá sincronizando o pacote com o servidor Não sei... Nunca vi isso, tá? Eu já joguei Minecraft PE aqui no canal Quando... Logo no início do canal Quando que é a versão 0.13 Eu acho que é assim, tá? Só que depois eu dei uma enjoada de Minecraft PE E eu dei uma parada E agora eu voltei aqui, mano Olha isso, galera Olha isso Olha isso Tamo aqui no nosso mundo E vocês percebem, né? Que Minecraft PE Os gráficos é mais bonito do que eu pensei Porque, né? Até o meu celular é melhor do que eu não pensei Mas beleza? Tá Galera, bom Como é que vai funcionar Pra vocês inscritos participarem Dessa série aqui, tá? Tá Espera aí Deixa eu só ver se tem game rule, tá? Deixa eu ver aqui Pera aí Barra Game rule Deixa eu ver Jotene, galera Boa Colocamos o game rule aqui Meu Deus do céu Galera Vai me colocar o bagulho aqui Meio complicado, tá? Mas beleza Tá, galera Mas como é que vai funcionar Essa série, Jotene? Como é que a gente Sei lá Como nós inscritos Vamos participar dos vídeos? Bom, galera A cada vídeo Dessa série Quem jogar Minecraft Vai tá Eu vou tá convidando Na minhas redes sociais, tá? Então É importante que vocês sigam Em todas as minhas redes sociais Inclusive o meu Instagram, tá? Ou até no meu Twitter, tá? Mas as redes sociais Que eu vou tá mais Eu mando vocês Eu mando vocês pra poderem participar Vai ser o Twitter e o Instagram Porque essas são as redes sociais Que eu mais uso, tá? Então todo mundo vai nessas redes sociais Quem não tiver cria E fica ligado nelas Quando eu soltar vídeo Então segue lá Minhas redes sociais Tá tudo na tela Tá na descrição também, tá? Bom Depois disso Eu vou tá escolhendo um inscrito lá E tal Eu vou falar que eu vou gravar Vou pedir os bagulho de vocês Vocês vão me mandar E eu vou adicionar um inscrito aqui, tá? O inscrito que foi adicionado uma vez Não vai ser adicionado outra vez Só sei lá Passa muito tempo Assim Aí eu posso convidar novamente, tá? Por que já tem? Ah Porque sei lá, galera Melhor pra dar espaço Pra todos vocês, tá? Tá E os inscritos agora que não tem MCPE Que não joga MCPE E quer mesmo aparecer assim mesmo na série Os inscritos que não tem, galera A gente vai fazer o que? A gente vai pegar E vai ter o cantinho dos inscritos aqui Mas isso também vai servir pra inscritos que Que joga Minecraft PE, tá? Ok? Então vai ter o cantinho dos inscritos Que vocês vão poder mandar desenhos Pixel art Qualquer coisa relacionada a série Ou relacionada ao canal Vocês vão mandar nas minhas redes sociais A partir de agora Vocês já podem começar a mandar Já podem começar a fazer E mandar Que eu vou estar colocando aqui vocês Em cada vídeo, fechou? Tipo, ah Beleza, eu desabilitei aqui O pulo automático Agora vamos fazer nossos itens aqui É basicamente isso que vai ser a série, tá? Espero que vocês tenham entendido Alguma dúvida Comenta aí, galera E fala uma coisa que vocês querem Que eu faça aqui Uma coisa que eu quero já fazer É minha casa, galera Mas Eu quero fazer a casa com inscritos, tá? Então Eu já vou pegar essas madeiras E fazer aqueles itens básicos Do Minecraft, tá? Porque tá ficando noite Daqui a pouco vai É Não, tá? Deveria ser uma crashita aí Porque eu tenho que colocar aqui Uma beleza Tá Vamos colocar aqui Suave na nave Beleza Tá Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer Sticks, né? Como é que eu quero fazer? Sticks Deixa eu ver se eu já tenho Não, não, tá aí Tá Eu só não tô vendo aqui Aqui Ah, eu tô sim Tá, beleza Fiz alguns sticks Vou fazer o quê? Uma picareta Pra mim É esses itens básicos Do Minecraft E vamos pegar Algumas pedras aqui Pra gente Sei lá Fazer alguns Os itens básicos De Minecraft Só que como de pedra Porque os itens de pedra Já vai ser melhor Porque a gente já vai Dar uma minerada Já vai fazer Nossas coisas Mais avançadamente Mais rápido Também, né? Bom Eu espero que vocês curtam Realmente essa série Galera Do Minecraft Eu sou meio noobzinho Sabe ainda Tá, mas eu vou tentar Fazer o máximo Pra jogar Tudo com vocês Tá Vamos lá Vamos pegar aqui Nossos itens Vamos pegar Mais algumas pedras Pra gente já Preparar e fazer tudo E galera Eu quero que essa série Seja uma série Que vocês comentem bastante Uma série que Vocês realmente participem E galera Eu vou fazer De tudo Porque tipo assim Quando eu vou chamar inscritos Imagina a gente trollar inscritos Fazer trollagem com inscritos Mas vai ser um bagulho Muito da hora Tá E tudo no survival Galera Eu vou fazer trollar Nós vamos fazer muita coisa No lugar aqui nessa série Tá Então eu espero que vocês Acompanhem bastante Mas bom Galera Eu vou ficar É basicamente isso Que vai acontecer Tá Eu vou fazer Ficar com esse vídeo Por aqui Deixa eu só subir lá Lá pra cima Pra gente colocar Nossos itens Aqui Pra gente já finalizar Com nossos itens Né E eu tô Neste div Ainda Porque eu não coloquei Minha skin Mas eu vou colocar Minha skin E meu nick Aqui no No bagulho Mano No MCP É canal JNCJ Tá Não é JNCJ Só Igual do PC Não É só canal JNCJ Pra vocês Queiram Se ir adicionar Vocês Queiram saber Minha name tag É essa Tá ok Tá Mas deixa eu só Fazer uma picaretazinha Aqui E beleza Basicamente é isso Tá Então Eu espero que vocês Curtam esse vídeo Vocês curtirem Mano Deixa muito like Aí Esse é um episódio Só pra falar Pra vocês Dar sério Pra explicar Algumas coisas Pra vocês Porque eu vou dar Uma avançada Aqui Vou dar Uma mineradazinha Básica Porque não vai ficar Muito chato Né O vídeo Então Mas é isso Tá ok Então é isso Pra assistir Eu continuo Essa nova série Compartilha Com todos Seus amigos Valeu Falou E Fui Fui